Mas o problema é que eu te amo E um dia sem você eu já reclamo Invento uma desculpa pra te ver Mas o problema é que eu te quero E o tempo que preciso for espero Pra mim felicidade é ter você Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver Yeah, yeah, yeah Ah, sai sem eu dizer Tem imagem que te mostra Não escondo o quanto gosto de você Yeah, yeah, yeah O coração dispara Tropeça quase para Me encaixa no teu cheiro E ali me deixa inteiro Eu amei em te ver 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 Eu queria assumir E não te responder nunca mais Deixar nossa história pra trás Dizer que quem perdeu foi você Eu queria esquecer O bem que a sua boca me faz E com todas as letras dizem não vai E em qualquer paixão me perder Mas o problema é que eu te amo Um dia sem você eu já reclamo Invento uma desculpa pra te ver Mas o problema é que eu te quero E o tempo que preciso for espero Eu tô te apenas de fazer Pra mim felicidade é ter você Eu vou te incentivar Eu vou te alo consum HTML Você tá soldado Você tá list laboral Você tá list laboral Você tá list Você é mais vale Eu só quero vamos te aloOL Quase ninguém vê